Boa noite. De vez em quando você deve ouvir falar que nós, humanos, povo brasileiro, temos muitos direitos e nada de deveres. Dá uma reparada como é que as crianças exigem, como é que os adolescentes se julgam donos da terra, como é que os jovens adultos não querem sair de casa, continuam explorando papai e mamãe e criando casos. Há, tem estudos já firmados, principalmente nos Estados Unidos, de que depois dos 40, eles querem controlar o que os pais podem ou não podem. Como se os pais que têm 70 ou 80 anos estivessem ceniz, absolutamente fora de controle e precisando de ser interditados. Mas, no fundo, tem interesse de continuar na boa e, de preferência, herdando. São verdades que a gente tem que dizer, porque, evidentemente, que tem reação, muita gente vai me xingar nas redes sociais, porque você falou isso, aquilo outro, aquilo outro. Mas nós somos, nós, no plural, nós somos um povo de pouca educação, de muita folgança, de muitos direitos e poucos deveres. A última é a vacinação contra a Dengue. A coisa mais fácil do mundo é xingar o Fuad, o Zema e o Lula. Aí a ministra da Saúde, que é boa de serviço e não é de hoje, faz um esforço, arruma o possível. Conseguiu todas as vacinas possíveis. Distribui para os municípios onde a situação é mais grave. Para o público que é alvo, porque é mais sério quando tem a doença, tem consequências mais graves. E a gente descobre, isso foi no dia 27 de fevereiro, a gente descobre, em 7, 8 de março, que está sobrando vacina. E os secretários de saúde dos estados começam a pedir o ministério para ampliar o público. Porque os pais não estão levando as crianças para vacinar. Já se pensa, inclusive, em vacinar as crianças na escola. E tenho certeza que se isso acontecer, vai ter pai indo para a porta da escola para protestar e dizer meu filho vacina. Coisa impressionante. Impressionante. No caso de Belo Horizonte, 31% das crianças que deviam ser vacinadas o foram, efetivamente. Aí é fácil, né? Eu sento na minha cadeira, cruzo os braços, não estudo, não trabalho e fico xingando todo mundo. Inclusive o repórter que vos fala. Um abraço! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma